Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês Golden Fórmula Cães Senior Mini Beats. Golden Fórmula Senior Mini Beats é um alimento especialmente desenvolvido para cães adultos de pequeno porte com mais de 7 anos de idade em manutenção. Alimento completo, balanceado e rico em nutrientes. Ele atua na saúde oral diminuindo a formação de tártaro, e também na redução do odor das fezes, contribui para a saúde articular do seu cão, e ainda na manutenção da massa magra. Este produto é indicado para cães adultos de pequeno porte a partir de 7 anos de idade em manutenção. Por se trapar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral. Devido ao seu maior teor de fibras e menor teor de calorias, é contraindicado para fêmeas em gestação ou lactação.